Superação do Forró Se eu descobri quem foi, que sabor a minha mina Eu vou pra cima, eu vou pra cima Mesmo sem querer, ela pegou o bebê Faz um mês e meio Corra um boato que foi Que a turma do boi tá no rodeio Mesmo sem querer, ela pegou o bebê Faz um mês e meio Corra um boato que foi Que a turma do boi tá no rodeio A turma do boi, a turma do boi Tem cara chapado, tem cara chapado A turma do boi, a turma do boi Tem pinhão trajado Diz que a turma do boi só não faz chover Ela entrou nessa e pegou o bebê Diz que a turma do boi só não faz chover Ela entrou nessa e pegou o bebê Ai, se eu descobri quem foi, que sabor a minha mina Eu vou pra cima, eu vou pra cima Ai, se eu descobri quem foi, que sabor a minha mina Eu vou pra cima, eu vou pra cima Mesmo sem querer, ela pegou o bebê Faz um mês e meio Corra um boato que foi Que a turma do boi tá no rodeio Mesmo sem querer, ela pegou o bebê Faz um mês e meio Corra um boato que foi Que a turma do boi tá no rodeio A turma do boi, a turma do boi Tem cara chapado, tem cara chapado A turma do boi, a turma do boi Tem pinhão trajado Diz que a turma do boi só não faz chover Ela entrou nessa e pegou o bebê Diz que a turma do boi só não faz chover Ela entrou nessa e pegou o bebê E essa música eu quero mandar especialmente pra meu amigo Manoel Rodrigo E toda a galera de São Paulo Menina quem tirou o seu batom Quem foi? Foi a lambida do boi Foi Menina quem tirou o seu batom Quem foi? Foi a lambida do boi Deixa de prosa, nunca vi boi de chapéu Tudo eu do baita de anel De brinco todo trajado Pelo que eu sei Boi tem pata, não tem perna É bicho que não governa E nem fica apaixonado Eu nunca vi Boi que dança, boi que chora Me mostrou esse boi agora Vou botar ele no break Se eu descobrir se eu descobrir que tem boi na linha Além de ficar sozinha, entra no caçante Menina quem tirou o seu batom Quem foi? Foi a lambida do boi Foi Menina quem tirou o seu batom Quem foi? Foi a lambida do boi Menina quem tirou o seu batom Quem foi? Foi a lambida do boi Foi Menina quem tirou o seu batom Quem foi? Foi a lambida do boi Deixa de prosa, nunca vi boi de chapéu Tudo eu do baita de anel De brinco todo trajado Pelo que eu sei Boi tem pata, não tem perna É bicho que não governa E nem fica apaixonado Eu nunca vi Boi que dança a noite inteira Grudado na mamadeira E dou no beijo e na boca Cuidado moço Quem tira tem perna Minha que gosta da fruta Não dormida e toca Menina quem tirou o seu batom Quem foi? Foi a lambida do boi Foi Menina quem tirou o seu batom Quem foi? Foi a lambida do boi Superação do forró É São João a maior festa do Sertão E o povo levanta e o povo dança Com o amor no coração É São João a maior festa do Sertão E o povo levanta e o povo dança Com o amor no coração E o povo levanta e a mulherada gosta E o povo levanta e o povo dança E o solfoneiro toca E o povo levanta e o povo levanta e o povo dança E o povo dança e superação toca Esse forró E o povo levanta e o povo levanta e o povo levanta e o povo levanta e a mulherada gosta E o povo levanta e o povo dança e superação toca E o povo levanta 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 e o povo dança e o solfoneiro toca E o povo levanta 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 e O pó levanta e a mulherada gosta, o pó levanta e o pó levanta, o povo dança e o sanfoneiro toca. O que é o São João de Nú? Meu forró, vai de janeiro a janeiro, faz o povo se alegrar, tem sempre um bom sonfoneiro, usa bombeiro e triangueiro, tocando pra se dançar. Meu forró, tem amor, tem alegria, todo mundo quer brincar, vai dar pomô e a canjica, tem muita mulher bonita, doidinha pra namorar. Eita forrózinho gozou, vamos balançar, puxa o fórum de vão, é São João, e esse ano vai ser de São João super, e superação do forró da Jum. Meu forró, ninguém pode entrar armado, meu forró, é proibido curtirar. Meu forró, vem chegando muita gente, dançando muito godente, gente de todo lugar. Meu forró, começa logo mais cedo. Meu forró, não tem hora pra parar. Meu forró, quando o povo cai na dança, quando uma mulher se cansa, já vem outra pra dançar. Meu forró, vai te jondeira, jondeira. Meu forró, vem chegando muita gente, dançando muito godente, gente de todo lugar. Meu forró, ninguém pode entrar armado. Meu forró, é proibido curtirar. Meu forró, vem chegando muita gente, dançando muito godente, gente de todo lugar. Meu forró, vai te jondeira, jondeira. Meu forró, faz o povo se alegrar. Meu forró, tem sempre um bom sofaneiro, usado um beiro e triagueiro, tocando pra se dançar. Meu forró, tem amor, tem alegria. Meu forró, todo mundo quer brincar. Meu forró, vai dar pomô e a canjica, tem muita mulher bonita, doidinha pra namorar. Meu forró, vai dar pomô e a canjica. Meu forró, vai dar pomô e a canjica. Eu sou feliz com ela. Todo mundo sabe que eu sou feliz com ela. Eu na estrada viajando, eu tô pensando nela, pensando nela, pensando nela. Todo mundo sabe que eu sou feliz com ela. Todo mundo sabe que eu sou feliz com ela. Eu acho que essa morena, eu acho que essa morena virou meu juízo. Mas eu preciso do seu olhar, meu coração bate, vai te acelerar. Só fica sossegado no dia que eu sou feliz com ela. Todo mundo sabe que eu sou feliz com ela. Todo mundo sabe que eu sou feliz com ela. Todo mundo sabe que eu sou feliz com ela. Pela estrada viajando, eu tô pensando nela, pensando nela, pensando nela, pensando nela. Todo mundo sabe que eu sou feliz com ela. Todo mundo sabe que eu sou feliz com ela. Pela estrada viajando, eu tô pensando nela, pensando nela, pensando nela, pensando nela. Todo mundo sabe que eu sou feliz com ela. Todo mundo sabe que eu sou feliz com ela. Eu acho que essa morena, eu acho que essa morena virou meu juízo. Mas eu preciso do seu olhar, meu coração bate, vai te acelerar. Só fica sossegado no dia que eu sou feliz com ela. Todo mundo sabe que eu sou feliz com ela. Pela estrada viajando, eu tô pensando nela, pensando nela, pensando nela. Pela estrada viajando, eu tô pensando nela, 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 pensando nela. Calma coração Não precisa bater acelerado Eu pensei que chegou o redinho E se chegou é hora de vó rosa Calma coração Não precisa bater acelerado Eu pensei que chegou o redinho E se chegou é hora de vó rosa Mulher de minissóia Parecendo barbuleva Homem de calça empeitada Bota o chapéu na cabeça Saboleiro, bujubado Já começou o piseiro Tem vó, tem alegria É encontro de amigos É cultura brasileira Olha a poeira subindo Olha o povo dançando Tô sentando essa alegria O homem, gente, só irmãozando Calma coração Calma coração Não precisa bater acelerado Eu pensei que chegou o redinho E se chegou é hora de vó rosa Calma coração Não precisa bater acelerado Eu pensei que chegou o redinho E se chegou é hora de vó rosa Mulher de minissóia Parecendo barbuleva Homem de calça empeitada Bota o chapéu na cabeça Saboleiro, bujubado Já começou o piseiro Tem vó, tem alegria É encontro de amigos É cultura brasileira Olha a poeira subindo Olha o povo dançando Tô sentando essa alegria O homem, gente, só irmãozando Superação do forró Aqui dentro do meu peito O que eu sinto é saudade Saudade que passou Que pra mim nunca acabou O que eu fiz foi por amor Escrevi por um poeta E o eterno cantador Mendo para minha gente Expressando o sentimento Da alma As colinas verdejando O seu sempre alunção Os rios de águas claras O verbo da esperança Cheiro da relva molhada O céu nosso infinito O céu nosso infinito Cada dia novo dia Me preparo Me preparo uma canção Só pra levar alegria O dia vai, a noite vem E a lua me ilumina Estou em cima do palco Estou em cima do palco Estou na zona do rádio Só pra levar alegria Estou em cima do palco Estou na zona do rádio Só pra levar alegria É, 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 é Só pra levar alegria É, 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 é Só pra levar alegria Aqui dentro do meu peito o que eu sinto É saudade, saudade de basu que pra mim nunca acabou O que eu fiz foi por amor, escrevi por um poeta E um eterno cantador Ando para minhas ventas, expressando o sentimento da alma As colinas verdejantam, os seus sempre alunos são Os rios de águas claras, o verde da esperança Cheiro da relva molhada O céu maço infinito Cada dia é um novo dia Me preparo uma canção Só pra levar alegria O dia vai, a noite vem E a lua me ilumina Estou em cima do palco Estou na zona do rádio Só pra levar alegria Estou em cima do palco Estou na zona do rádio Só pra levar alegria E a lua me ilumina Só pra levar alegria E a lua me ilumina Outra leva alegria Outra leva alegria Outra leva alegria Outra leva alegria Pra que chorar, minha vida é tão bela Pra que chorar, penso um pouco nela Eu hoje acordei muito cedo, sonhei que você me mandou Uma cartinha dizendo, eu era o seu eterno amor Mas esse sonho diferente, não ia se realizar Sentei na beira da praia, e logo comecei a chorar Mas veio algo diferente, que se aproximava de mim Peguei o meu violão, e comecei a cantar assim Pra que chorar, minha vida é tão bela Pra que chorar, penso um pouco nela Pra que chorar, minha vida é tão bela Pra que chorar, penso um pouco nela Pra que chorar, minha vida é tão bela Pra que chorar, minha vida é tão bela Pra que chorar, penso um pouco nela Pra que chorar, minha vida é tão bela Pra que chorar, penso um pouco nela Pra que chorar, minha vida é tão bela A CIDADE NO BRASIL Superação do Forró A CIDADE NO BRASIL Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo que me satisfaz Vem amor e me faz feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outra boca pensando na sua Desesperada em pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me faz é lembrar o passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito o seu nome com tanta saudade Amor não estou conseguindo aceitar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo que me satisfaz Vem amor e me faz feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma barra pesada demais Viver sem você é uma barra pesada infinity Essa música eu quero mandar pra toda a minha família Especialmente pra minha mãe Anda meu povo, vamos balançar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pra meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigi e navegar Desviar da fera brava, da maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pra meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigi e navegar Desviar da fera brava, da maré forte do mar Oh, que agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Oh, que agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Oh, simbora Zé do Sam! Vamos dançar! Ensinei ela a atirar de fuzil metralhador Ela é de boa gente, de família justiça Ela é de boa gente, de família justiça Ela é filha de um tenente da marinha brasileira Ensinei ela a atirar de fuzil metralhador E o combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiça Ela é filha do tenente da marinha brasileira Oh, que agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Oh, que agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Oh, que agora meu bem nunca vai me deixar Os pais dela vão falar Vou pedir um casamento, eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Isso que outros não fazem E a ela um abatinho em nome de Deusa do mar Oh, carinho e com respeito Os pais dela vão falar Vou pedir um casamento, eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Isso que outros não fazem E a ela um abatinho em nome de Deusa do mar Oh, que agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Oh, que agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Oh, que agora meu bem nunca vai me deixar Superação do forró Será que é tão difícil entender Eu não te esqueci, amorosa e sabe amar Se a cabeça não te esquece É falta de carinho e solidão Ninguém merece Ninguém merece um peito machucado Coração magoado, carente de amor Eu tô em ponto, tô queimando brasa Vem à nossa casa, volta por favor Ninguém merece um peito machucado Coração magoado, carente de amor Eu tô em ponto, tô queimando brasa Vem à nossa casa, volta por favor Será que é tão difícil entender Eu não te esquecer Eu não te esqueci, amorosa faz o parto de você Volta pra mim Volta pra mim, não tente enganar o coração Se a cabeça não te esquece É falta de carinho e solidão Ninguém merece Ninguém merece Ninguém merece um peito machucado Coração magoado, carente de amor Eu tô em ponto, tô queimando brasa Vem à nossa casa, volta por favor Ninguém merece um peito machucado Coração magoado, carente de amor Eu tô em ponto, tô queimando brasa Vem à nossa casa, volta por favor Música Oi, e essa aqui é pra tocar em todos os paredões, vamos balançar! É paredão ligado quando é bom tá aí chorado, dança gatinha, treme safadinha É paredão ligado quando é bom tá aí chorado, dança gatinha, treme safadinha A pregojada chega de tampa levantada, a galeridade é quando toca essa pisada A pregojada chega de tampa levantada, a galeridade é quando toca essa pisada Superação faz a galera dançar 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 É paredão ligado quando é bom tá aí chorado, dança gatinha, treme safadinha É paredão ligado quando é bom tá aí chorado, dança gatinha Treme safadinha, treme safadinha A pregojada chega de tampa levantada, a galeridade é quando toca essa pisada A pregojada chega de tampa levantada, a galeridade é quando toca essa pisada Superação faz a galera dançar 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 Quando eu penso que caí, já vi que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Quando eu penso que caí, já vi que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio No meio do salão pra mim, na balança do bum Treme safadinha, balança malandinha No meio do salão pra mim, na balança do bum Treme safadinha, balança malandinha Esse passinho, todo mundo faz As meninas vão na frente e os meninos vão atrás Esse passinho, todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho, superação faz Olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho, todo mundo faz Quando eu penso que caí, já vi que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Quando eu penso que caí, já vi que levantei Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio No meio do salão pra mim, na balança do bum Treme safadinha, balança malandinha No meio do salão pra mim, na balança do bum Treme safadinha, balança malandinha Esse passinho, todo mundo faz As meninas vão na frente e os meninos vão atrás Esse passinho, todo mundo faz As meninas vão na frente e os meninos vão atrás Olha pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho todo mundo faz Olhar pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho todo mundo faz Olhar pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho superação faz Olhar pra frente, pra frente, pra trás, pra trás Esse passinho todo mundo faz Amém E essa é pra todos os corações apaixonados, beijando a boca assim, ó Ei, superação do cor Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás, ô meu amor? Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás, ô meu amor? Como no filme triste chorei Vendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu quem perdi Como no filme triste chorei Vendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu quem perdi Me liga e diz que ainda me ama Me liga e diz que ainda me ama Quando se foi, levou a minha paz Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás, ô meu amor? Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás, ô meu amor? Como no filme triste chorei Tudo acabou, mas foi eu quem perdi Mas foi eu quem perdi Como no filme triste chorei Vendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu quem perdi E... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL